Música Ah mãe, é pra mim? É pra mim! É o Dave, não é? Uhum Ah tá, 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 mãe, entendi, obrigada, obrigada Pode deixar a gente conversando sozinha agora? Ai Dave, tudo bem? E aí, você encontrou? Encontrou o presente que eu deixei pra você? O quê? Não tinha nada dentro? Como assim, Dave? Eu deixei sim, não, é um papel vermelho Não é possível, o que aconteceu então? Não Dave, eu jamais deixaria aí um papel sem nada dentro, né? Claro que eu coloquei, tinha um presente pra você aí dentro Ah não, eu explico pra você depois Não é possível, como o Dave acha que eu ia deixar um papel vazio lá na frente da casa dele? Ah, o que aconteceu? Era um presente pra ele Ah, era uma coisa tão legal, eu preciso ir lá ver o que aconteceu Ai, a mamãe já vai fazer a Emma dormir, eu preciso passar sem fazer barulho Hum, elas estão bem acordadinhas Eu vou passar bem devagar, sem fazer barulho Assim a mamãe não vai me ver Perfeito Ai, olha só, eu sou super espia Consegui passar sem eles me verem Ótimo Agora eu vou tentar pegar a minha bike pra eu ir bem rapidinho lá na casa do Dave Ver o que aconteceu, que o presente não tá lá Poxa vida, eu gastei um dinheiro naquilo Hum... Eu vou pegar minha bicicleta, tá bem aqui na garagem É, eu preciso abrir a porta da garagem Ah, não, mamãe tá bem ali Se eu abrir a porta da garagem ela vai perceber Não, não vai dar Eu vou precisar ir a pé Eu vou bem rapidinho Correndo Pra chegar logo Ah, não, o pacote realmente não está aqui Mas eu tinha deixado aqui Ah, não, o que aconteceu? Tenho certeza que eu deixei aqui Quem pegaria? Não, não é possível Quem pegaria isso, gente? Duas horas antes Ah, droga, eu quero deixar esse pacote aqui Mas olha só Não tem espaço Hum... O Dave também parece não estar em casa Tô tocando a campainha Ninguém atende Hum... Então eu não sei Não cabe no correio Ninguém tem... Ninguém tá em casa Ah, eu preciso deixar aqui É um presente pra ele bem legal Ah, eu preciso ir pra casa Não vai dar pra entregar em mãos também Ah, eu já sei Eu vou tentar colocar aqui Por essas grades Ah, também não passa São muito estreitas Então onde será que eu posso deixar... Ah, já sei Eu acho que eu vou colocar aqui perto dessas flores Ninguém vai perceber E vai ficar bem escondidinho Aqui atrás das flores vai ficar perfeito Hum... Sim Agora depois eu aviso o Dave Que eu deixei bem aqui o pacote pra ele Ele vai ficar muito feliz Eu separei algumas fotos românticas minhas e dele Eu fiz um álbum Ah, aquela Hannah Silva chata da minha escola Ai, nem quero conversar com ela Ai, irritante essa menina O que ela tá fazendo aqui, hein? Encontrar com ela é péssimo E ela ainda quer fazer um estágio de moda Ah, nojenta É, ela tá indo embora Ainda bem Vou me esconder aqui por enquanto É, mas o que é que ela tava fazendo aqui? Essa casa... Eu acho que essa casa é do Dave É, aquele garotinho que ela namora E o que é isso que ela deixou aqui? Um pacote? Meu Deus É mesmo a casa do Dave Aquele namoradinho dela Ai, a Renatinha vai adorar Saber o que eu descobri aqui Eu vou levar esse pacote direto pra ela Ela vai saber que eu sou uma amiga bem fiel Ai, deixa eu ver que coisa ridícula Que deve ter deixado aqui Pro namoradinho dela Hum... O que será que tem aqui? Ai, um álbum de fotos deles Ah, que ridículo Ai, eu vou levar agora mesmo pra Renatinha E vou deixar esse pacote aqui Assim ninguém vai desconfiar de nada Eu tenho que ir correndo Ela não vai acreditar Quando vê que são as fotos dessa Hannah Silva Ai, vai ser demais Quero só ver a briga que vai dar Ah, 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 ah Bom, Dave, chegamos Ih, olha só Tem um pacote ali pra você Acho que a Hannah deixou alguma coisa Ah, é Vou lá ver Ai, finalmente Um novo dia Passou minha irritação Do Dave ter perdido meu presente Ai, eu acho que hoje vai ser um ótimo dia Bom, deixa eu me arrumar logo Pra não Chegar atrasada Ah, que ótimo Ah, então Eu estou muito ansiosa Pra ir logo pra aula hoje E esclarecer com o Dave O que será que aconteceu com o pacote Que ele perdeu, não é mesmo? Ai, tomara que eu ache depois Porque custou um dinheiro Imprimir aquelas fotos Eu queria que perdesse Ah, ah, o que que está todo mundo Me olhando estranho na escola Ah, é essa garota aqui É a das fotos, né? Ei Hannah Vem aqui O que foi? Cadê o pessoal? Ai, Hannah Pelo jeito você não sabe de nada, né? Nossa, por que você está falando Com essa voz esquisita? Você está com o nariz entupido Alguma coisa assim? Não, Hannah Rápido Você precisa ver isso Olha só Colocaram várias fotos suas aqui Na escola Junto com o Dave O que? O que as minhas fotos estão fazendo aqui? Essas fotos eram Só pra mim e pro Dave ver Pra mais ninguém Tem mais ali E você não viu ainda na nossa sala Tem várias Várias fotos minhas E do Dave na sala? Ah, isso é terrível São fotos particulares Não era pra ninguém ver Ah, que vergonha Quem fez isso? Quem pegou as minhas fotos? Isso é muito malvado Isso é muito ruim Ah, droga O Dave vai me odiar por isso Isso é horrível Que vergonha Olha só, Renatinha A Ana Silva está aqui E aí E aí